Olá, tudo bem? Seja bem-vindo. Hoje a temática é perfumes salgados ou com notas de sal. Nesse vídeo eu irei compartilhar com você três fragrâncias que apresentam essa nota, mas de forma diferenciada. Eu acredito que vai agradar bastante. E tem um perfume masculino, mas antes de compartilhar contigo, vamos entender um pouco mais a respeito dela. Antigamente eram pouco divulgados perfumes com notas de sal. Nós nos deparávamos mais com perfumes gourmands, frutados, florais, os orientais. E os salgados um pouco divulgados. Hoje você se depara sempre com o lançamento e tem lá aquela notinha salgada, aquela notinha marinha. Vem a pergunta, será que existe essência de sal? Bem, a resposta é que não. Não é possível você extrair a essência do sal. O que acontece é que os perfumistas trabalham com várias notas e através disso geram um acorde salgado. Então pesquisando, eu descobri que o caramelo dá essa percepção. O vetiver também é a raiz. Então tudo isso vai gerar aquele acorde salgado que vamos nos deparar com as fragrâncias. Então isso é bem interessante porque você vai se deparando realmente com, digamos assim, com coisas bem curiosas que até então você achava que tinha possibilidade, mas depois você descobre que não. É realmente assim uma junção de várias notas, né? De um trabalho mesmo que gera aquele acorde, né? Tão famoso e pó lempo. Mas agora vamos conhecer os três perfumes que eu separei aqui pra você que apresenta essa nota de sal. Então, espero que goste. Outra opção foi lançada em 2016, é uma madeirada. Eu estou falando o Invictus Intense da Paco Rabanne. Ele vai apresentar as notas de uísque, sal, pimenta. A abertura remete ao tradicional, porém com o passar do tempo ele vai realmente trazer à tona identidade e personalidade. Então eu vejo que é um perfume bem diferenciado, tá? Ele ressalta muito bem aquele toquezinho de mar, porém com uma presença alcoólica que o torna bem diferente. Então vale muito a pena você conhecer. Se você não curtiu muito o tradicional, conheça essa aqui, tá? Ofereça noturna, sensual, marcante. Oferece um excelente desempenho. Então tá aí a minha dica pra você. O Invictus Intense da Paco Rabanne. Outra opção foi lançada em 2019 e desde o lançamento tem se tornado o querido de várias pessoas. Eu tenho certeza se um dia a marca e vim estar de descontinuar, muitos irão fazer backups e mais backups. Bem, eu estou falando da Natura e a fragrância escolhida Crisca Mania. Bem, ele é um floral frutado gourmand e ele vai apresentar as notas de caramelo, sal, cacau. É um perfume quente, sensual, marcante. Ele traz essa nota de sal de uma forma, digamos assim, adocicada, agridoce no caso. É um perfume que não é enjoativo, não cansa o olfato, pelo contrário. Quanto mais você sente, mais você quer sentir. É um perfume que deixa a gente viciado mesmo. E esse sal, ele não é tão, digamos, percebido, porque ele vem justamente pra quebrar esse possível exagero do doce. Então, ele possibilita que esse perfume, ele se torne agradável com o passar do tempo. Então, a fragrância, ela vai trazer muitas notas, né, doces, cremosas, né. Porém, esse sal, ele meio que corta esse possível exagero. Então, aí é que tá a magia desse perfume. Então, quanto mais você sente, mais você quer sentir. Um perfume que rende bons elogios, marca a presença, chama a atenção e é uma delícia. Porque, quando eu sinto, logo vem a mente torta, sabe, então é fascinante esse perfume. A terceira opção, também foi lançada em 2019, é uma madeirada aromática. E pertence a uma marca super conhecida e famosa. Bem, infelizmente, ano passado, o fundador dela veio a falecer. Estou falando do Kenzo Takada e a França Escolhida, Kenzo Old Power. Esse aqui do olhinho, né. Bem, o perfume é esse aqui. Ele vai apresentar as notas de fava tonka, sal. Infelizmente, a marca dispõe pouquíssimas notas, mas essa nota de sal é bem perceptível. Bem, a princípio, vai fazer você lembrar o Olympéa, né. O Olympéa, como as pessoas também chamam. Porém, eu vejo que não, sabe. São perfumes completamente distintos. Ele traz aqui uma percepção, assim, do sal, obviamente. Porém, ele ressalta mais essa partezinha aromática. Tanto que faz com que o perfume se torne muito agradável. Gostoso de sentir e longe de ser enjoativo. Você sente, sim, essa percepção salgada. Porém, é um agridoce, sabe. Esse toquezinho da fava tonka juntamente com o sal. Mas tem uma especiariazinha que eu também consigo sentir aqui. Então, o perfume, ele é super agradável. Ele é surpreendente. Ele faz você ficar, realmente, assim, intrigado. Como, assim, um perfume com pouquíssimas notas. Traz uma evolução tão, assim, majestosa. Mas, acredite. É um perfume que você precisa sentir antes na pele. Como todos que eu apresentei aqui pra você. Eu não recomendo um Blay, obviamente que não. Mas são três fragrâncias distintas, certo. Eu já ouvi falar muito, assim, Ah, o 15 Wolt Pau lembra muito o Cris Camania. Eu não vejo. Eu vejo que o Cris Camania, ele traz esse toquezinho gourmand, porém, equilibrado por conta do sal. Você percebe essa nota salgada, mas ela brinca ali com os sentidos, sabe. Trazendo ali o cacau, a tona, o sândalo. Porém, esse aqui vai trazer um toque mais especiado também. Além de loja da fava tonka, mas tem também uma especiaria. Então, são perfumes completamente distintos. Porém, uma delícia cada um. Então, essas são as minhas sugestões, né. De perfumes salgados pra você. Mas, cada um com sua particularidade. Então, vale muito a pena você conhecer. Como eu falei antes, não recomendo um Blay, porque são perfumes bem marcantes, bem intensos. Trazendo essa nota de forma bem distinta, mas eu acredito que poderá te surpreender um ou outro, tá bom. Se você tenha gostado desse vídeo, deixe aí nos comentários se você aprecia fragrâncias com notas salgadas, tá. E qual o teu perfume favorito. Um super abraço pra você. Até o próximo vídeo. Tchauzinho. Tchauzinho. Obrigado.